Aê seus moleque, agora tem silvete Raeli, comecei Raeli, ele vale Oh oh, o gatinho está atrás de mim de novo Ele está furioso por mim Eu acho que eu vi um gatinho Eu me ensino que deu um gatinho na chave Essa gata não guia, essa gata gemeal Essa gata não guia, essa gata gemeal Pode avisar Dona Chica, nessa gata do pau Eu taco, 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 taco Eu acho que eu taco, taco, taco Eu me ensino que deu um gatinho na chave Vou lá de telha em telha, essa gatinha é diferente Tem um metro e sessenta, se amarra no pico verde Fica de quatro gatinha, que agora tu toma leite Fica de quatro gatinha, papo, papo Eu acho que eu vi um gatinho Fica de quatro gatinha, que agora tu toma leite Fica de quatro gatinha, que agora tu toma leite Fica de quatro gatinha, que agora tu toma leite Fica de quatro gatinha, papo Meu gatinho Ah, seus mole, agora eu sei sim, fico D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Oh oh, o gatinho está atrás de mim de novo Ele está punhoso comigo Eu acho que eu vi um garra Eu me ensino que deu um gatinho na chave Meu gatinho mal Tinha um mal